Deu seu filho por amor a mim Se constrangeu ao meu favor Derramou o seu sangue Sofreu as transgressões e se humilhou Mas ao terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou Mas ao terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou E me salvou E hoje Estou livre Estou livre Mas ao terceiro dia Ressuscitou Estou livre Pra te adorar Estou liberto Posso te exaltar Tua palavra Tua palavra Me trouxe amor Livre e sou Livre e sou Livre e sou Livre e sou Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra